Olá amigos do canal Faro Frame, estamos de volta, esta é a perfeita soma de beleza e talento Quando se trata de filmes, hoje o filme é Esqueceram de Mim Metendo o nariz no filme alheio Olá amigos do canal Faro Frame, hoje vamos falar do filme Esqueceram de Mim Home Alone clássico, clássico não né, mas é um filme já dos anos 90 De 1990 que conta a história de um menino que foi esquecido em casa pelos pais no Natal Na época de Natal Que aliás é por isso que estamos fazendo este filme, por causa do Natal Feliz Natal Feliz Natal a todos A gente ia esquecer de falar E o menino é esquecido em casa e a casa, os pais viajam para outro estado E a casa vai estar prestes a ser assaltada e um menino Lá sozinho, lembrando que era um menino de 10 anos Não, acho que era 6 ou 7 7 anos Em vez de chamar a polícia ele prefere fazer armadilhas para pegar os ladrões Fazer isso, traquinar Gustavo, você está com a palavra Bom, esse é um filme, apesar de ele não ser clássico na essência da palavra Mas ele é um clássico de Natal no sentido de as pessoas assistirem ele nessa época De ser algo que já é tradicional, digamos Podemos usar a palavra tradicional em vez de clássico Eu pessoalmente acho um filme muito bacana De ter essa... Ele é fantasioso, né? É óbvio que é uma criança esquecida em casa É uma carinha Provavelmente teria muito mais trauma do que... É uma comédia, né? É uma comédia, é para você rir Tem as traquinagens dele, os bandidos fazem coisas bobinhas Como se fosse um desenho animado Acaba sendo divertido, é leve, né? É bem leve Aquelas armadilhas que parecem do Papa Léguas Mas é legal, o filme é bom O Macaulay Coughlin desponta ali para o estrelato E tem o Joe Pasch Isso Você falou o Macaulay Coughlin desponta para o estrelato Mas ele, de fato, ele faz a sequência Os Cresceros de 2002 Aí eu lembro que ele faz um chamado Anjo Mal Ele faz Riquinho também Ele faz alguns outros filmes Mas Riquinho foi um flop, né? Riquinho não deu certo O que você quer? O filme estrelado por Macaulay Coughlin Ah, vamos falar Fez o Kevin Macastler Aí tem o Joe Pasch Que fez o Harry Que é um dos bandidos Tem o Daniel Stern Que fez o Marth Que é o segundo bandido E são os bandidos molhados É, e era dirigido pelo Chris Colombrus Obviamente tem todo um outro conjunto de atores Mas são todos secundários, suporte Porque os principais são esses E uma coisa curiosa é que o Joe Pasch Sempre fez filmes de máfia Nós já fizemos aqui outros filmes E Joe Pasch fazendo comédia Comédia infantil ainda, não é uma comédia Ele fez outras coisas Ele fez Máquina Mortífera 2 Que é uma comédia Mas ele é um cara da máfia Qual é o nome do diretor aí? Chris Columbus Chris Columbus O Chris Columbus Ele é jovem na época Que ele fez esse filme Ele Esse filme ele começa com um budget muito reduzido Embora você tenha emprego Ele faturou milhões Foi um sucesso absoluto Pois a gente cometa disso Ele começa com um budget bem reduzido Então ele usa muitos parentes no filme Ah, essa é a verdade Você viu? Ele usa tio, irmã, primo e tal Para fazer figuração Para papéis menores Que muitos atores Condecorados Passaram esse papel Porque é um filme budget Conforme você falou O orçamento para esse filme Foi 17 milhões de dólares E aqui vem uma consideração Super interessante É que esse filme Entrou para o Guinness Book Por ter arrecadado Quase meio bilhão de dólares Foi 477 milhões E entrou no Guinness Por ser a comédia Que mais arrecadou dinheiro Em todos os tempos Aí esse filme Ele teve indicação Para dois Oscars Que foi trilha sonora E canção original Não ganhou Mas ele teve as indicações Então foi bacana Trilha sonora O grande responsável Pela trilha sonora desse filme É o tal do John Williams Que ele é um cara Bam, bam, bam No mundo do cinema Na trilha sonora Fez a trilha sonora De Tubarão Jurassic Park Star Wars Trias sonoras memoráveis Ao tocar algumas Com passos das músicas Você vai imediatamente Lembra? Mas existe uma pequena Uma contradição Uma polêmica Com o nome dele Parte do mundo da música O acusa de plágio Outra parte diz que não é plágio É uma homenagem Por exemplo Nesse filme Esqueceram de Mim A música tema Lembra muito o Quebra-Nozes Do Tchaikovsky Muito Muito Inspiração Então se você tocar O Quebra-Nozes E a trilha sonora Inclusive Sabe uma curiosidade Na época que anunciavam Esse filme na Globo Na Tela Quente Que era filme de férias Uma Tela Quente Nas férias Tocava no fundo Essa música Eu não sei o que fazer Mas ele tocava o Tchaikovsky Então qual é a polêmica Tem gente que acha Que isso não é um plágio Isso é uma homenagem Aliás, o Cantinóis Quando eu tinha banda Eu fazia a mesma coisa Fazia bastante homenagem Eu fazia Homenageava vários Vários Eu não fazia uma música minha Então, esse filme Ele é de Natal Tem esse clima natalino E ele usa as cores Vermelho e verde Em todos os momentos Das cenas Em comidas Em roupas Em mobília Isso é planejado É planejado Tem todos os elementos Vai entrar verde Eu estou de verde Planejado Tem verde Ele é a tradição de Natal É É um sucesso É um sucesso Tem um Chávez tem tanto sucesso Se for pensar O Rio de Janeiro Hoje tem mais ou menos 6 milhão de pessoas É um sucesso Ai, não se preocupe Kevin Orden Ninguém sabe Sabe por quê? Ele fez esse filme Em 90 E mais um em 91 E ele some Do mundo do cinema Como Kevin Orden Não sei se ele Abriu uma empresa Entrou Não sabe Aliás, se você procurar No Google É muito difícil achar Então pode ser Que ele tenha mudado De profissão Para fazer outra coisa E ele Fez todos os efeitos especiais Que não são grandes Não são grandes Efeitos especiais São mais traquinagens Ali É É uma Até a palavra do tiro Lá Está pegando fogo Em cima da cabeça Do George Pash Aliás, foi bom você falar isso Porque lá Era uma figuração Obviamente Não tinham colocado fogo Na cabeça dele Você chegou a ver Esse negócio Do fogo na cabeça dele? Sim Porque hoje seria como? Hoje seria um CGI Sim Você põe um fogo No computador Eu não entendi bem Parece que é o seguinte O George Pash Abre a porta Que é a hora Que ele abre a porta Ele põe a cabecinha Vem um fogo assim Esse fogo de fato Estava lá Mas não na cabeça Do George Pash Estava na cabeça De um manequim Que dizem que é possível A cabeça redonda Do manequim Do George Pash E o efeito Olha Tem uma Uma lâmina Transparente Que reflete O que está acontecendo Na cabeça do manequim Ao lado da cena Foi isso que eu entendi As técnicas mais antigas De efeito especial Muito antiga E o fogo Vai no manequim E o Joe Pash Está na altura Do manequim Então você vê o fogo Mas não vê o manequim É É legal Que permita Dois segundos mais Para falar dos efeitos especiais Que foi contratado Esse Kevin Nordin Que foi um cara Que fez todos os efeitos especiais Que de novo Não eram muitos Mas ele fez no porão Da casa dele em Chicago Quais são os efeitos especiais? A gente falou da chama Na cabeça do Joe Pash Aí teve um outro efeito especial Da fornalha do porão Teve na fornalha Mas tinha outra coisa que eu queria lembrar E essa fornalha foi feita com lanternas E com linha de anzol Foi uma coisa bem simplista Bem simplista A neve não estava nevando É Não era neve Era batata Era flocos de batata Mas tinha outra coisa que ele falou Aranha Que é colocada na cabeça do cara De fato existia uma aranha E não foi tirado o veneno da aranha Não foi tirado o veneno E por isso que ele não grita De vez em fato O Stern O nosso amigo querido Daniel Stern Ele pensou que iria assustar a aranha E a aranha Eu também Ele não grita ainda Então ele faz Faz em off E faz a dubla Sim A cena que o furgão A perua quase para no Kevin Na cara dele Na verdade É invertido É invertido Eles fizeram o contrário É uma perua Dando a ré Aí eles revetem o filme E parece que para aqui É bem legal É engraçado que esse filme Ele é familiar E aí o Joey Pesci Nos bastidores Já teve que ser domesticado Porque ele sempre foi explosivo Palavrão pra tudo lá Todo mundo pode lembrar Dos filmes de Márcia Quando ele fica nervoso Ele começa a bater tudo Aquela história De ficar batendo o telefone E nesse filme Não pode Mas ele não conseguiu Controlar a mordida dele Ele de fato Tem uma cena Que ele morde O Kevin Que é o Interpretado pelo O McAllen Cochlein E ele deixa uma cicatriz No dedo do moleque Até hoje É Deixou assim Isso ele não Ele não deve ser Um filho de Márcia Vamos morder E uma coisa legal Do do teste É que para causar mais medo Ele não conhecia O McAllen Cochlein Antes E ele não ficava convivendo Nos bastidores Porque na hora Que ele fosse Fazer a cena Tinha que causar Uma reação espontânea Na criança Então ele ficou Ele fez essa questão De não quero ficar Batendo muito papo Com o McAllen Cochlein Deixa ele lá Eu vou ficar no meu canto Faço minha cara de mal E sou um bandido É verdade Ele preferiu Não se misturar E tanto que o Harry Que era esse personagem Ele foi oferecido Por Robert De Niro Por exemplo O Danny DeVito Que passaram Acabaram passando Mas era curioso O Robert De Niro Fazendo esse Harry Hoje ele faria Porque ele fez A Máfia no Divão Ele fez umas comédias Mas acho que o Joey Pash Encaixou bem No papel Ah E o Kevin O McAllen Cochlein Tinha um dublê Sim O McAllen Cochlein Fala de um dublê Que era um homem Baixo De 30 anos Muito baixo Que se chamava Larry Nicholas Fui procurar Porque em vários lugares Diz Ah tinha um homem lá Só que ninguém Fala o nome dele Aí depois eu descobri Que é o Larry Nicholas A gente pode colocar A imagem dele aqui Para dar um crédito Para o rapaz Que é muito baixinho E é usado Naquelas cenas Que ele está fazendo Um rapel Não é rapel É uma coisa mais perigosa Que o menino também Não podia Mas é curioso Que falando do Kevin Que é interpretado Por McAllen Cochlein No começo do filme As cenas são filmadas dele Mais por baixo Para dar a sensação De que ele era Que ele era alguém frágil Uma criança Que poderia ter algum perigo E depois ele é feito por cima E aí dá a sensação De que ele já cresceu Está confiante Ele vai ficando Um menino melhor É Ele vai se amadurecendo Com essa experiência E é curioso Que para esse papel Do Kevin Foi feito Mais de uma centena De atores Foi feito a audition Para ver se seria Quem seria Mas o diretor Que é o nosso queridíssimo Chris Columbus Já tinha na cabeça Já trabalhei Com McAllen Cochlein McAllen Cochlein Inclusive Não foi colocado Ele tinha trabalhado Num filme que chamava Quem vê cara Não vê coração Que é uma comédia Que chamava Em inglês Chama Uncle Buck Porque esse filme Do quem vê cara Não vê coração Foi feito em 89 Então eles estavam Não querendo colocar ele Para não ficar puxando O mesmo personagem Que tinha sido feito antes Uma coisa interessante Também Que esse filme Foi todo feito Em locação Em Chicago Fãs Desse filme Esse filme Tem uma Uma legião De fãs Eles vão A casa Do Kevin Fica Num subúrbio Norte de Chicago Sabe por que coisa Fui parada Essa casa Fica em Illinois E ela foi vendida Em 2012 Por um milhão E meio de dólares É verdade Eu quase fui lá É porque estava lá Em Chicago Eu vou muito O cara que viaja Os seus 12 mil reais Eu faço com o que? Faz render Não, mas é assim Se você Os fãs Eles fazem muita Como é que chama? Uma romaria Porque tem a igreja Onde tudo acontece São duas igrejas No filme é uma Mas são duas Porque eles usaram O exterior de uma E o interior de outra Que ficam muito longe Uma da outra A casa A casa dos vizinhos É tudo naquela região E essa casa As pessoas vão lá E tiram aquela foto Igual o moço Do rosto E o mais interessante Não é isso Durante a filmagem Os vizinhos Na época Eles filmavam O que acontecia Com os bastidores Praticamente Então toda aquela ação Que acontecia Foi filmada Com um casal De vizinhos E muito tempo depois Uma equipe de reportagem Foi lá E eles mostraram O que eles faziam Entre as filmagens O lance da neve Que era de batata Que não tinha neve Na época Mostrava os caras Fazendo a neve Colocando A casa foi modificada Para ter um aspecto Para combinar Com as ações do filme Por exemplo Aquela hora Que o cara cai no porão Aquele porão Não existe na casa É verdade Eu ia falar Que umas partes Foram feitas na casa E outras partes Foram feitas fora E depois que A casa foi retornada Aos donos Depois da filmagem Eles reformaram a casa Para deixar do jeito Que era Então é uma Se você um dia Fora a Chicago Vale a pena Na época ainda Eles colocaram um cerco Em volta da casa Porque é muito fã Enfim Então Elvis Presley Morreu em 1977 Existe uma lenda Que nesse filme No momento que a mãe Está tentando voltar Ela está brigando No aeroporto Tem uma figura Assim Dizem que Seria Seria uma aparição Dos Elvis Presley Não é Na verdade Era um cara Chamado Gary Richard Grott Que não tem nada a ver Com Elvis Não tem nada a ver E o cara Ele fazia essas pontas Trabalhava com o Columbus Nesses filmes Fazia essas pontas E figurante Teoricamente não tem nada a ver Mas sempre inventam Essa lenda Mas só para fechar A amarração aqui Esqueceram de mim Foi lançado em 90 Aí lançaram uma sequência Em 92 Sim, a sequência Esqueceram de mim em 2 Que ainda tinha o Macaulay Calcula O elenco como um todo Aí depois teve o Esqueceram de mim em 3 em 97 Aí já muda toda a história É outro moleque É outro moleque Aí depois tem o Home Alone 4 Esqueceram de mim em 4 Lançado em 2012 Depois eles fizeram Alguns especiais em TV Em 2012 E tem uma série Que chama Drivers Que o Macaulay Calcula Parece adulto já Fazendo um especial Lá em 2015 E ele dá uma Uma noção assim Falando assim Ah Ele como se estivesse Se reclamando com um amigo Já adulto E fazendo aquele Como se estivesse sofrido Na infância Ah me abandonaram Minha mãe me abandonou Só reclamando Se estivesse uma terapia Filha da alma É Como se estivesse É hora de Natal É hora de Natal É hora de Natal E a sua família Vai em vacaçada A família E eles esquecem Aí depois tem um outro negócio Que é feito em 2018 Também Que é um Best Um especial de TV E uma coisa que eu vi Muito legal na internet Um comercial Que o Google fez Que é o Google Sabe aquele assistente do Google Que você conversa Com ele E vai falando as coisas Em 2018 Macaulay Calcula Ele fez um comercialzinho Depois você assiste De um minuto Que ele faz Uma refilmagem Das coisas na casa Então ele acorda de manhã Ah onde está todo mundo Ah que dia que é hoje Google Ah busca pizza Daí ele já pega Pelo aplicativo Vê na câmera Aí depois Aquela última parte Quando ele está jantando Que os bandidos aparecem Ele fala para o Google Inicia a operação Kevin Aí acende as luzes Aparece o Kevin Duran Assim Na época do Michael Jordan Na época do Michael Jordan Aparece o papelão Assim do Kevin Duran As danças Toda aquela brincadeirinha Daquele que o Kevin Fez lá quando criança E eles fizeram ali Com a brincadeira do Google De memória Você sabe De bom Porque ele fez O 1 e o 2 O 2 foi sucesso também Sim Ele fez Anjo Você lembra desse Anjo Mal Que ele fez não Que ele Ah esse Anjo Mal Que ele é É um bom filme Mas depois desse Anjo Mal Você lembra desse Anjo Mal Você lembra do Anjo Mal Mas o Macaulay Eu acho que tinha feito Antes aquele Meu Primeiro Amor Ele fez meu primeiro amor É Mas eu acho que foi antes Porque ele era mais novo Pode ser cara Pode ser agora Você me pergunta Mas aí depois O Macaulay Ele teve uma Derrocada na vida É Não lembro mais nada Que ele fez E teve muito problema Depois se tornou músico Agora tem voltado para Ele casou com 18 anos Não tinha um papo desse Casou com 17 anos Eu ouvi dizer Pode até fazer um especial Do Macaulay Mas eu ouvi dizer Que ele teve muito problema Na família Porque é muito dinheiro Ao mesmo tempo E tensões ali De relacionamento Pode ser Mas tá bom Bom gente Obrigado pela audiência Nos vemos No próximo ano KABIN! 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 Tchau!